Meus amigos, meus clientes, frequentadores do Real Botequim, só um minuto, deixa eu tirar um pouco essa máscara aqui para poder falar melhor com vocês. Hoje me bateu uma saudade enorme dos momentos que compartilhamos aqui. Amigos se encontram no Real Botequim, aquele bate-papo sobre política, aquele bate-papo sobre futebol, e isso tem feito muita falta nos nossos dias. Mas o que falar num momento tão difícil quanto isso que a gente está vivendo? Não tem sido fácil. Estamos aqui torcendo para que tudo isso passe o mais rápido possível. Estamos nos empenhando para entregar um serviço com segurança para vocês. Estamos estudando e implantando protocolos de segurança descritos pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Saúde do nosso Estado, para que a gente possa voltar com segurança e oferecer um bom serviço para vocês. Isso vai passar, vamos estar mais fortes, mais unidos, e espero que em breve possamos nos abraçar. Fiquem com Deus e cuidem-se. Fiquem com Deus e cuidem-se. Obrigado.